Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o vídeo 3 da série de desmontar o painel da L200, que aplica-se também a Espagero. No vídeo 1 e 2 vocês viram como desmonta, no 2 vocês viram como troca o radiador, para poder voltar a funcionar o ar quente desses carros, que o radiador interno pode dar algum problema. Se você está assistindo esse, que é o terceiro vídeo, eu te aconselho a assistir o 1 e o 2 também, para você fazer o seu serviço de forma bem facilitada e mastigada, porque o Sr. Renan não propôs detalhes, ele, igual eu digo aqui no canal, ele usou até requintes de crueldade, que ele filmou parafusinho por parafusinho. Então atenção aos detalhes, que você não erra aí e consegue fazer o serviço e ter o mesmo resultado que ele teve, que ficou sensacional. Então vamos assistir o vídeo do Sr. Renan e tamo junto. Então aqui na verdade esse conector azul, ele, aqui já achei o parafusinho certo para o aterramento, já apertamos aqui, botei uma fita dessa, aqui a gente chama de enforca-gato, e aqui o conector ele vai encaixado na caixa mesmo, não vai ficar balançando. Esse aqui é o conector do airbag. Aqui também, verifica ali se tem alguma coisinha solta, algo que possa dar, bater, fazer ruídos e tal, e já te antecipa e faz tudo antes. Mas tá ganhando forma. Certo, então antes de chegar da hora de a gente montar o painel no lugar, aqui eu percebi que eu suspendi o painel com uma mão só, em um ponto firmezinho, e fiz esse movimento aqui. A gente escuta que pode haver algum ruído ou outro, Então, isso aqui é tudo um plástico seco, ó. Isso tudo aqui pode, com a trepidação, gerar algum tipo de ruído chato, sabe? Mas a gente puder evitar. Então o que eu fiz? Todos os possíveis pontos de contato eu coloquei essa espuma de PVC expandido. Aqui vai ser encostado ali na parede do cofre do carro, entendeu? Aqui também, ó, entre essa peça aqui e outra, ó, coloquei umas espuminhas ali, coloquei umas espuminhas ali dentro, ó. Veja aqui, se não tivessem elas ia ser plástico com plástico. Deixa eu ver se consigo pegar direitinho. Ali, ó, isso aqui é encaixado aqui, tá vendo? Aqui também, ó. Inclusive, olha só o que eu descobri ali dentro. Não faço a mínima ideia de como foi parar, mas imagina só você montar, depois de todo esse trabalho, o painel, e ter algum parafuso, uma roela, uma moeda dentro. Você não vai querer desmontar isso tudo de novo só pra tirar isso aqui. Então aproveita que já tá fora, e faz isso antes de montar. Então com paciência, aqui nos cantinhos também, ó. Aqui já originalmente já tem uma espuminha, então eu tirei aquela velha e coloquei uma um pouquinho mais grossa. Uma em cada lado. Aqui também. Certo? Então acredito que agora a gente vai ter resolvido esse problema de possíveis ruídos, tá? Aproveita que já tem os parafusinhos aqui, ó. Vê se eles precisam de reaperto. Tá vendo? Essas orelhinhas aqui, ó. Vê se elas precisam ser pressionadas outra vez. Tá bom? Isso pode fazer toda a diferença na hora da montagem. Certo. Então aqui o painel já tá no lugar. Só vamos lembrar aqui de passar antes de pôr um pouco antes, né? Quando o painel estiver mais ou menos no lugar, aqui. Deixa eu melhorar a visão aqui. Quando o painel estiver mais ou menos no lugar, tá? A gente já passa o chicote do painel aqui por dentro. O cabo do velocímetro. Os dois parafusos que seguram o painel aqui na coluna. Vai mais um parafuso lá. Aqui embaixo perceba que tem um moldezinho. E ele tem aqui, ó. Tem aquela... Essa orelhinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ela vai ali, encaixa bem certinho. Vou baixar a luz pra vocês verem. Ela encaixa bem certinho ali, ó. Então a gente vai ter que colocar os parafusos depois. Então do outro lado vai o parafuso lá dentro. Mesma coisa. A questão daquela orelhinha ali embaixo. Eu até coloquei o parafuso lá, ó. Certo? Eu notei que tem um possível ponto que pode dar ruído aqui, ó. Então eu já vou vir com uma fita aqui. Já vou... Já vamos tentar resolver isso aqui. De repente no deslocamento do painel ele pode... Pode ser um problema. E... Vamos... A essa técnica que eu aprendi com o Wagner também. É o seguinte. Na hora de nós colocar um parafuso lá. A gente não quer que ele caia. Então... Eu não tinha fita crepe aqui. Mas usei uma... Uma fitinha isolante. Já coloquei o parafuso direto na ferramenta. E colei aqui. Se a gente... Por acaso, der algum mau jeito. Pelo menos o painel não... O parafuso não fica preso lá dentro. Quem cai nos dutos de ar. Certo? Então tá aí. Vamos parafusar isso aqui no lugar. Certo? Então aqui... Os cabos já passados. Né? O cabo do velocímetro. Aqui já fixei então os comandos do ar. Né? Esse parafuso aqui. Aqui. Aqui também. E aqui também. Já coloquei esses pulminhos ali. O parafuso aqui embaixo. Agora vamos montar o rádio aqui. Vamos tentar finalizar essa parte aqui por primeiro. Depois a gente vai para o airbag. Depois para o porta-luvas. E depois vamos acabar aqui no painel. Então aqui atrás já fixei o rádio. São esses quatro parafusos. Os conectores lá atrás são dois conectores. Tem o aterramento e a antena. Aí o rádio fica bem firme aqui. Então agora para a gente colocar... Opa! Pera aí. Então agora para a gente colocar aqui o cup holder, né? Esse negocinho aqui. A gente tem que... Percebe lá onde eles vão, ó. Ele entra aqui. E entra ali, ó. Naqueles dois lugares. Então vai ter que encaixar... Esse pininho aqui lá. E esse pininho aqui também lá. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora é colocar essa moldura. Tá? Essa chapinha aqui. Você atenta aí para o detalhe que ela tem uma lâmpada. E o encaixezinho dela lá atrás, ó. Vai dar bem certinho. Deixa eu baixar a lâmpada aqui. Aquele encaixe lá atrás vai dar bem certinho com essa lingueta aqui, ó. Aqui, ó. Então ela vai ali assim. Tá? Ela vai ser fixada por esses dois parafusos. Mas ela precisa ser fixada depois de a gente colocar a moldura, tá? Vamos botar a moldura. Vamos ligar aqui o cinzeiro. Aqui. Então aí tá ligado o cinzeiro, não. Tá ligado o acendedor de cigarro. Aí, ó. Esses dois cabinhos. Pronto. Agora a gente passa essa chapinha aqui por dentro. Assim. Assim. Nessa parte de baixo. Vou dar um pause no vídeo e já explico melhor. Então tá pronto. A chapinha já foi fixada lá. A lâmpada vai fazer iluminação por aqui. Os dois parafusos aqui. Agora a gente vem aqui com o cinzeiro. Pronto. O motor está lá. Então aqui já temos bem adiantado na montagem. Eu venho dando umas pancadinhas assim no painel e aí descobri esse barulho aqui, ó. E aí, eu tirei essa parte do acabamento da coluna, mas não é preciso tirar para desmontar, tá? Como eu estava desmontando, decidi abrir para ver como estava. Mas vocês podem notar que tem um barulhinho bem chato. E na verdade são esses fios aqui, ó. E ele passa aqui embaixo. Então quando na hora da montagem, ele vem no chicote principal. Aqui, ó. Ele que fica batendo. Então vamos tentar sanar esse problema aqui também. Quando fechar, vamos deixar isso aqui bem silencioso. Então aqui já colocamos o painel no lugar. Os comandos, que são só esses dois parafusos ali. Dois em cada lado. Aqui a gente já colocou o airbag. Ele tem que... Ele tem umas... Nesse... Nessa travessa aqui ele tem um encaixezinho. Ele entra deslizando e encaixa lá atrás. Depois você puxa ele com os dois parafusos aqui para ele encaixar no lugar. Tem que encasar essas orelhinhas aqui, ó. Com os furos aqui. E depois só vem puxando com... Com esses parafusos aqui. Ele vai encaixar certinho no lugar. Aí a gente... Aqui na tampa a gente encaixa primeiro as partes de cima. Empurra assim. E ela vai encaixar lá. Depois você vem aqui e dá um... Um toque final nas partes de baixo. Beleza? Vamos continuar aqui. Já estamos finalizando. Bom, então aí está. Todo o painel já montado. Dá bastante trabalho. É importante prestar bastante atenção. Fazer só uma vez o serviço, né? Não ter que repetir isso aqui porque... É bem complicado. Demanda tempo. Cuidado, viu? Então é isso aí. Espero que isso possa ajudar alguma... Alguma pessoa que esteja disposta a se dar esse trabalho todo. Então está aí. Até quem tem algum ruído no painel, acredito que o vídeo vai ser interessante, né? Para tirar os ruídos, saber onde estão os cabos. Né? Então é isso aí. Agora vamos ligar e ver se está tudo funcionando. Pois é, chegamos no final do terceiro vídeo. Porque eu ainda não vi todos os vídeos que estão dentro do computador para serem montados e editados. Se tiver um quarto, vocês vão ficar sabendo. Mas eu vou te pedir para não perder o vídeo 1, 2. Esse é o terceiro. Se você quiser participar da comunidade fechada do canal, que é onde o Sr. Renan está, está aqui na descrição desse vídeo. Lá embaixo na descrição, o link do manual Melmit. Um manual baseado nas nossas experiências com esse Mitsubishi. E eu sem medo de errar, eu afirmo. Eu entendo que o nosso canal no YouTube é o canal que é o maior concentrador de conteúdo em relação a Mitsubishi 4D56. E a gente ainda vai fazer muita coisa para que a gente não perder nenhum detalhe. Você nunca vai apanhar com a L200 se você estiver assistindo o conteúdo do nosso canal Mitsubishi Dicas. Gente, estamos juntos. Deixa eu correr lá e editar uns vídeos e não perde. O meu vídeo 2 e o 3. E a descrição é o meu vídeo. E se inscreva. Estamos juntos.